A Ponte de Universo Nenhum nome me define nesse mundo Sou somente o esboço de um fracasso Uma tentativa e nada mais que o escuro Um reflexo de tudo, aquilo que eu faço Preso e hospedado junto ao inacabado Fazendo parte de um nada, sem emoções ao meu lado Enquanto você assiste tudo e me rejeita A sua negação se torna minha deixa Tudo que eu sinto é surreal Mas essa solidão está acabando comigo Todos em minha volta não se importam no final Quando tudo que eu quero é não ficar sozinho Entendam de uma vez, eu tô ficando louco Eu não quero ser esquecido, ser um vácuo, um ninguém Se importe comigo, nem que seja um pouco Eu não posso me perder, eu quero ser alguém Não finja que não sente minha dor Não finja que não saiba quem sou A ponte de universos e cores Incrível, possível Eu sei mais do que esperam de mim Incrível, possível Através das cores ser feliz O que eu faço dessa vida que caminha ao fim Sem alma, sem cores, sem ninguém para amar Sem propósito, sem nada que me faça sorrir Apenas esperando a morte me levar Um rascunho se preenche, as formas ganham expressão Enchendo meu coração de cor e energia Desgosto, tristeza e muita emoção Tenho determinação e também tenho alegria Finalmente eu sinto a felicidade Não quero que o momento acabe Como se nunca existisse Mesmo não tendo tempo, tenho minha dignidade Farei tudo que eu posso Pra destruir os limites Por tudo que eu passei, toda dor que eu senti As cores me fazem feliz, pois sem cor eu sou nada Me alimentarei dessa estrada infeliz E assim posso fingir que um dia eu tive alma Não finja que não sente minha dor Não finja que não saiba quem sou A ponte de universos e cores Incrível, possível Eu sei mais do que esperam de mim Incrível, possível Através das cores ser feliz A ponte de universos e cores ser feliz Obrigado.